Olá, tudo bem, pessoal? Falando sobre o concurso CBMERGE, Rodrigo por aqui, senta o dedo no like, chega a mais. Pessoal, as coisas estão indo bem encaminhadas aí sobre o concurso Bombeiros. A corporação encaminhou aí a contratação do UDS, que vai ser a banca organizadora, para oportunidades efetivas. Beleza? São aí 800 vagas para o concurso CBMERGE. Então tem aí a subespecialização, são diversas. Vale muito a pena você participar. Beleza, pessoal? Então, as oportunidades são aí 670 para o cargo de soldado e 130 no posto de terceiro sargento músico. Aqui no canal já falamos já sobre o assunto, mas aqui o UDS de frente aí para o concurso. Bom, em todos os casos, o CBMERGE exigirá o ensino médio técnico completo, conforme a subespecialização. Sem limite de idade para participar do concurso. No entanto, uma lei, sancionada em janeiro deste ano, prevê 32 anos para o ingresso na corporação. Mas vamos aguardar. A exceção em relação à escolaridade será para o posto de condutor e operador de viaturas, em que será exigido apenas o nível médio completo, além da CNH nas categorias D e E. Ainda segundo documento, os candidatos serão avaliados em diversas etapas, sendo a primeira delas a prova objetiva, contendo 60 questões, sendo de língua portuguesa 15, raciocínio lógico 15 e conhecimento específico 30. Vale a pena estudar para ontem para este concurso, pessoal. Você já pode ir estudando. Tá bom? E é isso. Aqui no canal também falo sobre o concurso CBMR para oficiais. Esse não tem limite de idade, inclusive tem materiais para você estudar, fazer download. Vale muito a pena. Aqui no canal tem dicas e estratégias para você estudar e conseguir alcançar a função da aprovação. Então é isso, gente. Fico por aqui. Bons estudos. Até o próximo vídeo. Fui. Fico por aqui.